E começamos aqui a mesa da caixa dos mistérios, num momento meio estranho porque a gente remarcou, refez, o pessoal tá aparecendo aí, então, bem, essa é a primeira mesa aqui, realmente depois do que aconteceu antes de montagem de personagem, e estamos aqui com alguns personagens e alguns devem aparecer no meio do caminho, mas vamos lá, vamos apresentar o pessoal primeiro, né, e pra começar aqui a gente tem o narrador aqui que é o Jorge, né, e já que a coisa tá indo pra esse caminho, né, vamos a pergunta, assim, especial pra apresentação, que é... Momentos gloriosos no banheiro, tenho que dizer que as corridas no banheiro sempre são meio, não, melhor não fazer essa pergunta, né, então tá bom, vamos assim, apresentando o pessoal aqui, depois a gente faz uma pergunta básica, a gente tem o nosso querido amigo, Ah, vamos lá, vamos lá, nossa querida amiga Letícia, né, ladies first, né, ladies first, né, ladies first, né, primeiro elas, beleza, só fala um oi aí, Letícia. Olá, gente. Além da nossa querida amiga Letícia, tem o nosso querido amigo Rodrigo aí, fala um oi aí, Rodrigo. Chocô, tô com um copo de leite, chama Delícia. Oi. Também estamos com a nossa querida amiga Tamires, a Tama. Desmutar esse rolê, né, tudo bom, gente? Como vocês estão? Bom, tudo bem, o Morgan, o John e o Lucas devem aparecer em algum momento, se vocês conseguiriam aparecer. Vamos apresentar primeiro os três personagens dos três jogadores que estão aí. A personagem mais antiga aí da mesa, que não quer lá dizer muita coisa nesse momento, né, porque tá todo mundo meio com a pontuação inicial, pronto, ela já me olhou aqui com uma cara muito feia, né, mas é a nossa querida Jade, que é a personagem da Tamires. E aí, Tamires, fala um pouco aí da Jade aí, quem que é a Jade, faz rapidamente a apresentação dela. Bom, Jade, ela é itaúeiro rolê aí, ela trata aí com os espíritos, ela... Enfim, tá nesse corre aí mais espiritual, ela é a mais antiga da rocateia, e acho que resume bem. Assim, não tem muito o que falar da Jade, não. Ela tá de boas. Tudo bem. Agora, já que a gente começou desse jeito, vamos apresentar a Maia, que é a personagem da Letícia. A Letícia falou que ela é muito boa de apresentações, né, mas vamos ver o que que sai. Fala um pouquinho da Maia, o que você pensou nela, Letícia. É o que a gente, como já vem falado, acho que ela é uma pessoa meio introvertida, mas por não saber lidar muito bem como se socializar, mais falta de habilidades sociais do que falta de vontade. Um pouco agressiva, mas assim, não por querer, mas por ser, sabe? Aí só, não sei muito o que falar dela. Ainda é um processo de aceitar que ela é um lobisomem, mas meio que ela tá meio anestesiada ainda. Beleza. E agora a gente vai falar com o nosso querido amigo, do nosso querido amigo Gladys, Gladys, o Castilho, que é o personagem do Rodrigo. Pode falar rapidinho dele, Rodrigo. Eu era um advogado muito bom, eu conhecia muita gente, cidade, era influente, mas isso foi por água abaixo, e agora eu quero recuperar a cidade pra mim, mas não mais como um advogado, mas sim como um lobo, como um lobisomem. São Paulo será o meu território de caça, e eu vou fazer tudo pra conseguir ter de volta a terra inquieta. São Paulo será a minha. Anotem isso aí. Tudo bem. Só pra gente retomar um pouco aqui, antes de terminar esse prefácio, a gente tinha montado uma mesa de lobisomem que não foi pra frente, a Jade, quer dizer, a Tamiris, né? Meio que montou essa segunda mesa, que é a mesa de vocês, com o personagem dela, e chamou, lógico, outros amigos aí pra participar, né? E a gente fez a primeira parte, que foi explicando como é que funciona o cenário de lobisomem destituídos, e aproveitando e criando ali o personagem de vocês nesse meio tempo. Então, foi meio que um background, meio um... Uma... Como eu vou dizer, um tutorial aí de como funciona a situação. Agora os personagens estão zero bala, personagens iniciais de jogo, e a gente vai começar a campanha pra valer, levando em consideração que, a partir de agora, né, ela entra mais ou menos no mesmo plot da mesa de mago que eu tenho ali, só que, obviamente, com os lobisomens agindo como eles querem. E o jogador, às vezes, acaba puxando a mesa pro outro lado, enfim, tanto faz. Em on, a gente vai considerar que a gente tá no dia 2 de novembro. Então, último, né? Então, tá bem próximo aí do on e do off. Há algumas diferenças que a gente precisa citar, uma delas... Ah, é! Uma coisa que falta, que é sobre a experiência de vocês. A experiência no crônicas, ela não é calculada, que nem no D&D, que matando pessoas, ou matando monstros, né, já que vocês são monstros, inclusive, vocês ganham pontos. Na verdade, na ficha de todo mundo, na parte direita abaixo, vai ter uma parte escrita bits, né, em inglês. É, que poderia ser traduzido como batida ou como ato, né, até pela questão do termo em inglês. Quando vocês marcam 5 bits, vocês ganham um ponto de XP, uma experiência. E vocês marcam isso, ou resolvendo uma condição negativa, ou positiva que vocês tiverem. Ou, sendo... interpretando uma cena muito grandiosa, eu posso dar uma batida aí. Já ganham também por tarem na mesa. Mas a principal forma é por aspirações. Então, toda mesa, vocês vão ter 3 aspirações. A gente aconselha ser uma de longo prazo, né, que é pra campanha, e duas a curto prazo. A gente já sabe mais ou menos as intenções do personagem do... 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 mas vão descobrir as intenções de cada um. Toda vez que vocês completam, vocês apagam uma delas, preenchem uma na próxima cena, e marcam aquela pontuação. Tá? A Tama já começou com alguma coisinha ali, porque ela já participou de algumas mesas, já que o personagem pronto. Mas só serviu pra comprar briga aí, porque o personagem dela não tinha. Então, é... não... Enfim isso. Então, a primeira cena, a gente vai começar com os 3 personagens que estão ali. A Jard, ela já tá em São Paulo. Ela já descobriu algumas coisinhas, né? E a gente vai fazer a Maya e o Glatson encontrarem elas. Vai ter algum bate-papo aí pra atualizar as situações, e aí vocês vão pensando já nas aspirações de vocês nessa primeira cena. Beleza? E o que vocês vão querer fazer aí de resto. Lógico. Tá? Dúvidas, questões, maldições e outras coisas? Olha como tá um silêncio sepulcral. Eu vou ver se eu tô mutado. Não, não tô mutado. Então, beleza, gente. Vou cortar a gravação aqui, esse ficou o prefácio. E a primeira cena, então, vai ser o nosso querido reencontro. eu só vou precisar atualizar aqui algumas coisas. Fala, fala, fala. Vou tirar uma dúvida. É que eu esqueço de desmontar o telefone. O microfone antes de falar, eu vivo falando só comigo mesmo. As aspirações têm definidas já algumas ou a gente que tem que colocar. Vocês que colocam. Tem alguns exemplos só pra poder saber. O Gladson já colocou um exemplo dele que é dominação São Paulo eu acho bem... São Paulo já era a minha. Tiraram de mim. Bem egocêntrica, mas essa seria de longo prazo, que é uma coisa que ele vai querer completar durante a campanha. Pode ser alguma coisa do tipo se vingar, matando alguém, ou conquistando alguma coisa, ou resolvendo algum problema, e as de curto prazo é aquelas que você imagina que você vai resolver na mesa naquela cena. Pode ser tipo ah, eu vou querer encontrar um lugar seguro ou vou querer negociar tal coisa ou conquistar alguma coisinha pequena. E onde eu coloco isso? Eu vou colocar essa opção na terceira página de você, mas os outros podem colocar. Mas não se preocupe, essa primeira cena vai ser o reencontro de vocês até pra perceberem o que que tá acontecendo. E lógico, dá um tempinho pro John pra ver se ele loga aí, né? Ele parece que tá meio perdido e lógico, o resto do pessoal. Beleza. Beleza? Então, vou cortar aqui. Falou-se.